O governo federal enviou hoje uma comitiva para Maceió, capital de Alagoas, para avaliar a situação do afundamento do solo em bairros da cidade. A missão, chefiada pelo ministro dos transportes, Renan Filho, foi solicitada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin. O grupo, que também conta com representantes dos ministérios das cidades, da integração e do desenvolvimento regional e de minas e energia, está acompanhando a situação que aponta para o risco iminente de colapso de uma mina na Lagoa Mundau, no bairro do Mutange. Agora há pouco, o ministro Renan Filho participou de uma coletiva de imprensa transmitida pelas redes sociais. Vamos ouvir o que disse o ministro. A partir do dia 27, agora, 26, 27, aí ele começou a se intensificar o movimento de terra, inclusive a velocidade da movimentação da terra, que é um outro indicador. Depois, para que local essa terra está se movimentando? Isso tudo está sendo avaliado e, ao longo dos últimos dias, eles apresentaram essa situação de que, pelas estimativas, talvez ocorresse hoje, às 11 horas, uma possibilidade de abertura, mas agora, com a diminuição da velocidade, isso já foi adiado para amanhã. Ninguém sabe também qual é o tamanho dessa abertura, isso tudo só vai ficar claro se um evento dessa natureza ocorrer. O fundamental é que, no momento, a gente tem que se preocupar com as vidas e a área está desocupada. A lagoa, as pessoas não podem trabalhar na lagoa nesse momento, não podem utilizar as águas da lagoa nesse momento. Então, com essa desocupação total, isso traz um risco menor para as vidas humanas, que é a preocupação do momento, que é a preocupação do presidente da República, que me pediu para que estivesse hoje aqui. Então, vamos lá.